Agora eu vou para a primeira ligação do nosso programa, falando com a devota que é lá da cidade de Campina, em São Paulo. Bom dia, Maria de Fátima. Bom dia, Padre Jadaílson. Tudo bom com a senhora? Tudo bem. Que coisa boa, Dona Maria de Fátima. Eu queria que a senhora pudesse apresentar para nós um pouco do seu testemunho de fé. Qual o seu pedido de oração ao Pai Eterno? Meu testemunho de fé, estou agradecida, meu divino Pai Eterno, a todos os apresentadores, Padre, ao Senhor, porque essa proclamação é uma bênção de Deus para mim e para todos que assistem e ouvem o Senhor. Essa voz maravilhosa é um pouco de... E é uma força que deixa nós viver e dá força para mim viver e sobreviver. Agradecida a Deus, sem palavra de hoje, a minha filha está 38 dias limpa e está na comunidade, no grupo de jovens. Amanhã ela vai coroar a Nossa Senhora com a bênção. Amém. Minha vida na minha filha. Amém, Dona Maria de Fátima. Deus libertando a minha filha. Amém. E me dando saúde, segurando na minha mão e me levantando quando eu quero cair. Que Deus te abençoe, viu, Dona Maria de Fátima. E vamos rezar, então, juntos, um Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora possa cobrir com o seu manto a sua filha, para que ela possa, de fato, ficar livre da dependência das drogas. Lhe cobrir, também, como mãe, para que a Senhora possa ajudá-la, nesse momento tão difícil da sua vida. Tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de Nossa Morte. Amém. Amém. Muito obrigado, Dona Maria de Fátima, pela sua participação no nosso programa, viu? Amém. A Pai de Jesus esteja com todos nós. Amém, amém. Deus lhe abençoe e um grande abraço. Eu que pro Senhor. Que coisa boa.